Hoje nós vamos falar sobre o dilema central dos tipos diferentes de linguagem orientada aos objetos, tá certo? Eu gostaria de dar uma aula mais profunda sobre esse assunto, mas a nossa carga é muito limitada, a gente não vai dar tempo. Então eu vou só dar uma pincelada, vocês vão ter as primeiras ideias da encrenca, depois vocês vão ter espaço para profusar. Uma escolha que toda linguagem de programação orientada ao objeto faz quando ela é concebida, é se ela quer ter uma tipagem forte ou uma tipagem fraca. O Java é forte ou é fraco para vocês? É tipagem forte. A tipagem forte, ela tem vários benefícios, tá certo? Porém, quando em alguns cenários ela dificulta a programação. E é esse debate que a gente vai fazer hoje. A gente vai começar a analisar um lado e o outro da questão. Na verdade não tem uma solução final, é melhor ser assim ou é melhor ser assado. Mas é importante você conhecer os dois cenários. Até porque em algumas situações você vai ter que escolher a linguagem que você quer trabalhar. E você tem que ter elementos para saber por que eu uso Java ou por que eu uso Python ou por que eu uso Javascript. A terceira é só porque você é obrigado a usar. O Javascript é só porque você... Não, mas o Javascript tem umas coisas divertidas como a gente vai ver hoje. Bom, então eu vou trazer um cenário específico para mostrar para vocês a questão da tipagem forte e da tipagem fraca. Começando pelo lado do Java. Eu vou mostrar um problema que é um problema real e recorrente na programação. Mostrar como o Java resolve com a tipagem forte. Depois, a gente vai olhar o Javascript e como é que ele faz com a tipagem fraca dele. O problema é o seguinte. Eu gostaria, em alguns cenários, de ter uma certa flexibilidade no tipo de dados que eu estou guardando. Eu não gostaria que a linguagem fosse tão ranzinza a ponto de dificultar um trabalho como esse. Eu quero ter um vetor, eu quero guardar vários tipos de dados diferentes neles, seja lá por que razão for. E eu não queria que a linguagem me atrapalhasse nisso. Eu gostaria de ser possível fazer isso. A minha pergunta é certa, o que isso compila em Java? O que vocês acham? Compila em Java? Isso leva a uma pergunta anterior ao que vocês estão vendo aí. Qual é a pergunta anterior? A do Java é a tipagem de fósforo, vocês acertaram. Mas você consegue fazer isso no Java? Não? Mas tem uma pergunta antes dessa, né? Ou não? Vai, fala. Oi? Como é que eu declarei esse vetor? Essa é a primeira pergunta. Ele é declarado em quê? Se eu declarar com um vetor float, ele vai funcionar? Na primeira linha ele funciona? Funciona porque ele converte inteiro para float automaticamente. Na segunda linha ele funciona? Funciona porque é float. Esse fzinho, não sei se eu já cheguei a mostrar aqui, é para dizer que esse número é um float. E na terceira linha? Ele não sabe o que ele faz com esse dinossauro aí, né? Então ele vai dar erro. Tá? Bom, mas suponha que eu preciso fazer isso. Eu tenho esse problema e esse problema ele vai acontecer várias vezes no mundo real. Ele não é um problema. Você encontra esse problema todo dia na programação. Você quer guardar tipos diferentes num vetor. É porque vocês ainda não estão nesse nível de desenvolver software dessa aqui. Mas quando você chegar, você vai ver. Esse é um problema recorrente. O que você vai fazer? O que vocês fariam? Vocês conseguem imaginar alguma coisa? O que vocês fariam? Vocês não estão fazendo isso. Vocês acham que tem um jeito de já para você contornar, inventar um jeito de fazer isso? Oi? Uma estrutura? Mas como é que seria a sua estrutura? Um dicionário? Mas, olha só. Eu preciso guardar todo mundo num vetor. Sair guardando num vetor. Eu não entendi como é que o dicionário é a sua estrutura. Mas o Python não dá para você comparar, porque o Python tem que fazer em fraca. O Python não consegue fazer isso sem nenhum tipo de coisa a mais. Você vai conseguir fazer isso direto no Python. Como você vai conseguir fazer no JavaScript, que eu vou mostrar daqui a pouco. No Java não dá. Não direto assim, né? Ou não. Espera aí, vai ver. Mais um objeto. Você vai criar um objeto com esses atributos. Mas eu estou pensando em fazer livremente. O cara depois pode querer botar outro string, depois outro número, depois outro inteiro, depois outro string. Ele quer livremente enfiar as coisas no vetor. Eu conseguiria inventar um jeito polimórfico de fazer isso? Não, olha, o cara está falando em polimórfico, não é? Será? Bom, vamos pensar o jeito polimórfico de fazer isso. Tem? Na verdade, tem. E eu estou empurrando vocês nessa direção. Mas eu queria que vocês me esqueçam. Como eu poderia usar polimórfico para fazer isso? Todo tipo seria herdeiro de uma classe universal? Todo tipo seria herdeiro de uma classe universal. Boa. Quem mais quer falar? Fala. Eu tinha precisado fazer isso por vários métodos. Para cada método teria uma assinatura diferente. Um assinatura seria a float, uma assinatura seria a string. Vários métodos. Com o mesmo nome para cada método. Então você passa pela print posição do vetor. Para cada método, print posição do vetor. As assinaturas recebem o float, aí os métodos recebem o string e as métodos. Mas esses métodos são parte de uma classe que você vai fazer, que vai guardar isso? Teria dentro de uma sobrecarga do método, com o mesmo nome, fazendo um tipo de variável diferente. Então você já está pensando num nível mais baixo até de implementação, que também funciona. Ou seja, se eu criasse uma classe que fosse um tipo universal e conseguisse criar subclasses dos tipos, aí eu poderia fazer esse método com sobrecarga, que eu passo para ele o que eu quiser e aí ele tenta se virar lá, usando sobrecarga de método para converter. Vocês estão indo por um bom caminho, está certo? O Java, ele percebeu essa necessidade, certo? E ele já resolveu vir com essa solução de fábrica. Ele disse, pô cara, todo mundo vai precisar disso, não é? Então isso que eu estou mostrando para vocês está escrito em Java. Isso está em Java. André, isso está em Java. Como é possível que isso esteja em Java? Isso é uma combinação de duas coisas. Essa solução que vocês me disseram aí, eu vou mostrar isso em Java, se chama Rapper. E mais uma outra coisa que é, o Java, ele criou na linguagem os facilitadores para que esse Rapper fique escondido. para poder competir com as linguagens que são fracamente tipadas. Porque isso antigamente era tão difícil de fazer, em Java, que ele resolveu criar uns facilitadores. Essas duas coisas eu vou mostrar agora. Como é que ele faz isso? Para você entender isso, você tem que entender que no Java existem dois tipos de dados. Um que se chama primitivo. E os outros são classes. Mas, nem toda linguagem de programação é assim. Tem linguagem que é, tem linguagem que não é. Depende do que a linguagem decide. Por exemplo, se você pegar o Snow Talk, que foi na primeira geração das linguagens orientadas no objeto, lá na década de 80, eles decidiram que eles não iam ter tipo de dado primitivo. Que eles iam trabalhar só com objetos. Isso facilita muito o processo, mas o desempenho pode ser ruim. Como eu vou mostrar para vocês. Então, vamos voltar ao exemplo que a gente viu lá atrás de um círculo. Certo? E eu tinha mostrado para vocês, então, que esse círculo tinha ali, centro, as coordenadas do centro e o raio do círculo. Certo? Ele tinha um método que calculava a área. Então, esse atributo raio, que está, inclusive, você reconhece, porque o tipo de dado, ele é representado em minúscula, todo em minúscula. Ele é um tipo de dado primitivo. O que significa isso? Significa que, na hora que o compilador, vou compilar essa linha, para a variável raio, será reservado um espaço de memória que caiba um inteiro. Certo? E o joule vai colocar um inteiro lá dentro. E é só isso. Está certo? Porém, o círculo é diferente. Ele não tem um espaço de memória com conteúdo dentro. Porque ele é um objeto. E a gente já aprendeu, em aulas anteriores, que quando você tem um objeto, o que você tem, na verdade, é um ponteiro para o espaço de memória onde estão os dados. Certo? Então, na verdade, você tem um ponteiro para esse espaço. E lá, sim, naquele espaço, eu tenho os atributos que são dados simples e que ele, sim, guarda os valores dos dados dele. Tudo bem? Está claro? Isso aqui a gente já viu, na verdade. Então, está dando uma repassada. Tudo bem? Bom. Agora, imagine que existe um conceito em Java chamado roper. O roper, ele foi criado porque eu preciso resolver aquele problema da generalização. E, para fazer isso, eu tenho que transformar o meu tipo de dado, que era simples, num objeto. Então, para cada tipo de dado simples, o Java tem o equivalente do wrapper, que sempre começa com maiúscula, não está dando para ver aqui, mas esse integer, começa com maiúscula, está certo? E, na maioria dos casos, tem o mesmo nome do tipo, exceto o integer, por exemplo, que é int e ele chama de integer, mas o float, por exemplo, é float com F maiúscula. O double é double com T maiúscula e assim por diante. O que é que é esse cara? Esse cara, na verdade, ele não é um tipo de dado simples, então ele não tem um espaço de memória para guardar o número. Ele é um objeto, o que significa que, em termos de representação na memória, ele é um ponteiro para um espaço de memória que tem guardado dentro dele um valor. Então, vocês estão vendo que eu estou conduzindo vocês aqui para exatamente o que vocês falaram. A gente está, primeiro, precisa transformar os nossos tipos de dados em classes e objetos, para depois poder generalizar. E é isso que é isso aí. Por isso, o correto, e é como é, eu sempre preciso dar um ninho, integer, 10. Aí ele vai criar um objeto da classe integer e vai guardar esse valor 10 e vai botar em x2. Isso é o correto, mas é muito prolixo. Dá muito trabalho escrever assim, tá? Bom, esses daí são os wrappers, os tipos à esquerda e os wrappers à direita, tá certo? O string não tem wrapper. Por que o string não tem wrapper? Ele não é uma janela? Porque ele já é um objeto de uma classe. Então, ele não tem wrapper porque ele não tem a versão simples, ele só tem a versão objeto de uma classe. Lá. O que eu acho, você tem a pergunta, cadê o int, né? Então, eu acho que eles só criaram, você tem que conferir isso, mas eu acho que eles só criaram um império para fugir, o int e o long. Para você conseguir usar para os dois. Confere aí, vai. O Lucas aqui é o meu... Hã? O long é long, né? Tem long com L maiúsculo. Então tá errado isso aí. Então, é... Existe... Depois a gente corrige. Mas segundo as conferências aqui online... Você conferiu aí ou você tá, né? Tem a long class. Então tem uma classe... Então isso aí que tá errado. Tem uma classe long com L maiúsculo e aí o int ele corresponde ao int. Tá? Bom... É... Eu queria que vocês pegassem o papel agora, ele está assim pra mim. Que vantagens e desvantagens eu teria de fazer isso? Eu já mostrei alguns, mas vocês vão ter que estar lendo assim e tem alguns que ainda não falei. Olha... Vamos lá, gente. É pra ser rápido. O que é que vocês pedem, gente? Quais são as vantagens e quais são as desvantagens? É uma vantagem de trabalhar com a porta. Você tem razão. Isso eu não coloquei como vantagem, mas é uma vantagem. Ela ganha a possibilidade de ter um valor nulo, né? Porque se é uma variável simples, você não tem como dizer que ela não tem valor. Porque existe uma diferença, né? Por exemplo, inteiro. Se você botar um zero, um inteiro, não quer dizer que ela não tem valor. Ela tem valor zero, né? E aí tem um jeito de você dizer assim, ah, eu não tenho valor pra essa variável, né? A diferença entre uma pessoa tirar zero na prova e não fazer a prova. Boa! É uma diferença entre tirar zero na prova e não fazer a prova. Né? Então, eu não coloquei aqui... Ah, depois eu vou colocar, não quero dar spoiler. Daqui a pouco eu coloco lá nas vantagens. Mas essa realmente é uma vantagem que não me ocorreu, mas é uma vantagem. O que mais? Paulo, você pode ter métodos relacionados com a porta? Você pode ter métodos. Sim. Você pode ter métodos. Bom. Tudo bem. Você pode, de uma forma... Dentro do corpo da linguagem de orientação do objeto, Você pode resolver as questões, né? Mas... Isso também tem que ser visto com cuidado. O Java, por exemplo, ele não deixa... Ele tem restrições pra extensão dos tipos que são rápidos, certo? É... Porque... Porque... Eles não querem a linguagem e você simplesmente sair usando eles pra entender pode ter problema. Então... Isso tem alguns limites aí. Eu posso generalizar, né? Eu posso fazer, por exemplo, um vetor que foi o problema do começo, né? Uma classe genérica. O que mais? Teoricamente, sim. Mas eu acho que o Java não aceita que você faça herança dos tipos de lábios, tá? É... Só se você criasse o seu próprio sistema de classes. Eu já fiz isso uma vez. Eu acho que são passos pários, né? Hã? Eu acho que são passos pários. Eu acho que elas são final. Você não pode... Existe um parâmetro em Java chamado final. Quando você diz que uma classe é final, o Java não deixa você criar herdeiros dela. Tá? Desvantagem. Ninguém fala desvantagem. Eu não só falo vantagem. Desvantagem é uma armazenamento. Armazenamento é uma desvantagem. O que mais? Acho que é uma aventura, né? Pela forma é difícil, que é uma espiritual. Na verdade, a leitura do programa depende, que eu vou mostrar que você consegue fazer uma... Uma melhoria na forma como a sintaxe funciona, que o Java consegue contornar isso até um certo ponto bem. Mas o que mais é o problema? É o tempo de processamento, gente. Porque imagine que eu some dois números, tá? No tipo 1, eu vou pegar só os dois espaços de memória e somar. No outro, não. Eu vou ter que pegar o ponteiro. Eu tenho que ir aonde o ponteiro está, pegar o número, pegar o ponteiro, ir até onde o ponteiro está, pegar o número e somar. Isso, se você tiver um vetor muito grande, um grande volume de dados, faz a diferença. Não é só por armazenar mais, mas é porque tudo é uma indireção. Tudo você tem que pular. Então, você não consegue fazer as coisas diretamente, né? Entendeu? Então, aqui eu vou acrescentar na vantagem que eu gostei, possibilidade de representar valor nulo. Isso é uma vantagem. Tá. Bacana. Agora vamos avançar aqui. Só que isso cria realmente, aí entra a questão da legibilidade, um problema na hora da legibilidade. Pode ficar difícil de ler. Tá? E aí, o que você faz? Tá certo? O que o Java tenta fazer é converter as coisas automaticamente, inclusive para o wrapper. Tornando o uso do wrapper o mais transparente possível. Certo? Então, vamos lá. Vamos passo a passo. Tá certo? Primeiro, ó. Existe a possibilidade de você criar isso. Isso é necessariamente impossível, né? Isso aqui a gente já viu. Existe a forma clássica de criar. Não entendo? Que essa aí você já via. Tá certo? Inclusive, o Java está anunciando que isso está descontinuado até. Não sei nem porquê exatamente, mas... E existe outra coisa que o construtor faz, que é... Se você disser que você quer fazer um ninho inteiro e ele passar um string, ele está entendendo que você está querendo um string inteiro e ele converte automaticamente para você. Então, ele vai gerar, converter esse string para o valor de 10 e quadrado. Tá? Você pode pegar um tipo primitivo e explicitamente converter para um wrapper. Como eu também posso explicitamente converter um tipo com wrapper para um primitivo. O X2 é um tipo com wrapper. Ele tem um método chamado int-verbo, que vai retornar um inteiro primitivo. E aí eu coloco um tipo de dado primitivo. Tudo isso é explícito. Tá? Explícito. Agora, vamos ver o implícito. Bom. O Java hoje permite que eu defina um tipo de dado com wrapper e atribua um tipo de dado como se fosse primitivo. Então, a impressão que você tem é que você está atribuindo um primitivo. Só que ele, nos bastidores, vai pegar o tipo, vai colocar no wrapper e vai pegar. Então, você não precisa, e ninguém faz, fazer aquele famoso new int-10. Talvez até por isso que o Java esteja descontinuando isso. Não sei. Mas ele, você não precisa fazer isso. Pode fazer desse jeito. E todo mundo que usa wrapper faz desse jeito. Tá? Mas eu quis mostrar a forma explícita só para você entender o que ele está fazendo nos bastidores. Tá? Da mesma maneira, o Java permite que você pegue um tipo que tenha wrapper e atribua diretamente para um tipo simples. E ele tira o wrapper automaticamente para você. Então, aqui eu fiz um exemplo. Criei um tipo que tem wrapper, que é esse 10, e atribui para um tipo simples. E ele vai desfazer o wrapper automaticamente. Ou aqui também ele vai desfazer o wrapper automaticamente. Tá? Então, ele coloca e tira o wrapper para você automaticamente. Tá? Então, é... Note que aqui eu consigo pegar todos eles com wrapper ou sem wrapper, somar e o Java resolve tudo para mim dos bastidores sem eu precisar me preocupar. Tá certo? Então, olha só. Aqui é convertidos implicitamente, né? Não são explicitamente. Esse código, ele está aqui, ó. Esse, esse tracinho aqui quer dizer que isso aqui foi, está deprecated. Tá? Não sei exatamente por que, mas talvez eles já simplesmente tirem esse new integer, enfim. Vai atrapalhar minha aula, mas tudo bem. Aí, vocês estão vendo que funcionou a soma. Então, aqui eu peguei vários tipos diferentes com e sem wrapper, somei todo mundo e ele faz tudo implícito. O que o Java fez para facilitar a vida da galera? Ele deixou tudo implícito. Certo? Então, você não tem mais essa preocupação em ficar convertendo e tal. Você diminuiu o overhead, tá certo? Entenderam essas conversões implícitas aí? O mesmo tipo de conversão que vocês viram acontecer nas atribuições, vai acontecer nos outros contextos que vai um valor para o outro. Por exemplo, passagem de parâmetros, tá certo? Se você tiver esperando um parâmetro, não é? É, bom. Desculpa. Aqui, eu pensei que eu tinha um exemplo, mas não é um exemplo. Mas, se você passar parâmetro, ele vai fazer a mesma coisa. Vou mostrar um exemplo. Se você está esperando parâmetro do integer com wrapper. Se você passar um integer simples, ele joga o wrapper e entrega. Então, ele faz isso. A mesma coisa que você faz a atribuição, ele vai fazendo os parâmetros. Tá certo? Agora, vamos voltar para aquele exemplo que eu mostrei lá no começo, que eu disse que ele pode ser feito no Java. E agora, a gente vai juntar a noção de wrapper com a noção de polimorfismo. Então, eu não sei se eu já apresentei essa classe para vocês, mas existe uma classe chamada object. Eu já apresentei ela para vocês. Então, a classe object é a classe que é a raiz de todas as classes. Então, o Java tem uma classe object que é a raiz de tudo. Qualquer classe que você criar, ela é implicitamente herdeira de object. Mesmo que você não diga isso. Ela é implicitamente herdeira de object. Então, todas as classes do Java são herdeiras de object. E por serem herdeiras de object, você consegue fazer polimorfismo com elas. Tá certo? Então, por exemplo, se eu declarei um vetor e eu digo que esse vetor é object, significa que eu posso colocar nesse vetor qualquer coisa. Quer dizer, qualquer coisa entre aspas. Qualquer objeto de uma outra classe. Por causa do conceito do wrapper, aqueles três caras vão ser colocados nesse vetor. Mas com o wrapper. Então, basicamente, o que vai acontecer é isso. Quando eu atribui o 15, ele colocou o wrapper em terno 15 e atribuiu aqui. Quando eu coloquei o 2, ele fez isso. Quando eu coloquei o string, ele fez isso. Então, na verdade, o wrapper, ele vai acontecer automaticamente e ele vai conseguir colocar os três no vetor object. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? É claro que eu... Isso é poderoso e aí as pessoas dizem assim, ah, então eu vou passar a declarar tudo como object. Não é tão fácil assim, tá certo? A gente vai ver que você também tem que tomar cuidado, porque você está lidando com uma linguagem tipada. E se você começar a abacalhar toda a tipagem dela, ela não vai te ajudar a verificar mais nada. Aí não adianta você usar, é igual a você usar uma linguagem que não seja fortemente tipada. Então, esse object aí é só um exemplo, mas raramente a gente vai fazer coisas que sejam object, certo? Raramente. Daqui a pouco eu vou explicar por que, a gente vai entender melhor o que é object. Porque na hora que você diz que é object, ele pode ser qualquer classe. Aí eu já vou parar de poder te ajudar, ok? Tudo bem? Legal? Todo mundo entendeu? Bom, agora eu quero me tocar o shift para falar assim. Enquanto isso, na sala de justiça... Entendido? Alguém me entende? Então, é... E se a linguagem for fracamente tipada? Por exemplo, javascript, tá? Minha javascript é uma linguagem fracamente tipada. O que quer dizer uma linguagem fracamente tipada? Primeiro, significa que eu não teclado tipo. Python é assim também, né? Eu não falo que alguma coisa é de um certo tipo. E daí? Daí, eu deixo a linguagem se virar, certo? Então, vamos olhar como é que o javascript resolve a questão, tá? Então, agora a gente vai mudar. Essa parte do javascript eu não tenho slide. Então, a gente vai brincar... Num código aqui. Tá certo? Esse código que eu vou mostrar para vocês, que a gente vai brincar em javascript, Ele tá num lugar chamado webtolearn, tá? Então, ele tá no mesmo lugar do github, Só que... Ele tá... Ao invés de ser java to learn, Ele é webtolearn. Eu coloco depois para vocês o... O link. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai... Eu vou mostrar alguns conceitos de javascript muito rápidos. Isso não é uma aula para vocês aprenderem a fazer tudo em javascript, tá certo? Porque não vai dar tempo de eu mostrar isso tudo em uma aula, tá? É só para a gente brincar um pouquinho com a tipagem do javascript, Para você poder comparar. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou duplicar esse cara aqui. Vou chamar ele de json2. É só para ele... E vou apagar... Tudo isso aqui, ó. Bom. Quantos de vocês conhecem HTML? Todo mundo? Vamos ao contrário. Quem não conhece HTML? Tem gente que não conhece HTML? Eu já ouvi falar. Como assim, eu já ouvi falar? Então, gente... Não vão dormir hoje sem aprender HTML. Tá certo? Não existe mais computação sem o cara saber... Não tem mais. Ah, não sei HTML. Não quero saber também. Então, muda de área. Não tem mais. Não existe mais esse negócio. Não sei HTML. Vocês têm que aprender HTML. Tá? E não vai ter curso de HTML aqui na Unicamp. Você vai ter que pegar em casa e vai ter que dar mais cuidado. E você vai ter que saber HTML profundamente. Sinto muito. Mas é isso aí. A vida é isso aí. Certo? Bom. Então, basicamente, HTML é uma linguagem que a gente usa para descrição de páginas. Eu também não vou dar uma aula de HTML. Mas eu tenho vídeo. Se vocês quiserem, no meu canal tem vídeo para você aprender HTML. Tem vídeo para aprender umas coisas de JavaScript. Enfim. O que que tem nessa página aqui? Tem várias coisas. Aqui ele tem... Esse H1 quer dizer que é um cabeçalho. Ele tem um cabeçalho escrito resultados. Então, o HTML tem uma parte que é o HEAD. Que eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas é uma parte que ela não é apresentada no navegador. Tá certo? Mas ela tem parâmetros importantes. Por exemplo, nesse parâmetro aqui. Eu estou importando um script. Que eu estou escrevendo aqui. É um outro arquivo. Porque o JavaScript, que é a linguagem de script. Ele pode ficar dentro da página se você quiser. Mas geralmente você faz um arquivo separado para ficar mais organizado. Tá certo? O BUDDY é onde tem o que aparece na página. Tá certo? E o P quer dizer que você tem um parágrafo. Então, tem um parágrafo aqui escrito exemplo 1. Esse H1 quer dizer que é um título. Resultados. Então, se eu pegar esse arquivo aqui. JSON2HTML. Não é esse. Ele vai estar aqui numa pasta. Então, eu vou entrar na pasta onde ele está aqui. No Web2Learning. JavaScript. Basics. Aí vocês vão encontrar esse JSON2 aqui. Eu posso abrir ele num navegador. Tá certo? Aí vai aparecer aqui. Apareceu esse resultado. Que é um título. Que está aqui. E apareceu esse exemplo 1. Aqui em cima. Exemplo 1. Ah, mas ele apareceu como se fosse um link, né? Por que ele apareceu como se fosse um link? Na verdade. Porque, peraí. Entrei no cara errado. Eu fiz aqui de um jeito. Estilo, etc. Isso aqui é um estilo. Que diz para o navegador. Para ele aparecer como se fosse um link. A cor de um link. Que é azul. Não é? Eu deixei ele em bold. Que seria negrito. E quando você basta o cursor inteiro. Ele vira uma mãozinha. Né? Aí você pensa que é um link. Mas quando você clica nele. Ele vai chamar esse método aqui, ó. Exemplo 1. Tá. Na verdade não é um método. Ele vai chamar uma função. Essa é uma função. Tá? Bom. Então quer dizer que. Toda vez que eu clicar aqui em exemplo 1. Ele vai chamar essa função. Tá certo? Bom. Aí agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu estou sempre confundindo. Entrando nesse cara aqui. Eu vou duplicar esse arquivo JavaScript. Porque eu quero adaptar ele. Tá? Então eu vou chamar ele de JSON 2. E eu vou deixar por enquanto. Só. Esses dois caras aqui. Tá? E aqui eu vou mandar ele importar esse JSON 2. Tá? Muito bem. Então agora. Quando eu. Clicar. Naquele botão. Ele vai chamar essa função. Exemplo 1 aqui. Tá? Lembrando que eu não vou dar um curso profundo de JavaScript. Isso aqui é só um bate bola pra você ter uma ideia. Vai ser chamado isso. Tá certo? Tá certo? Essa função. Ela chama uma outra função. Chamada mostra resultados. Tá certo? Isso eu não vou explicar pra vocês. O que ela fez aqui. O que você tem que entender só. É que toda vez que eu chamar mostra resultado. Ele vai mostrar esse valor que eu der pra ele. Na tela do navegador ali. Embaixo de onde tem escrito resultado. Por exemplo. Vocês estão vendo que eu estou dando um X igual a 5 aqui. Então se eu der mostra resultado no X. Ele vai mostrar aqui embaixo. Eu vou clicar aqui. Vocês estão vendo que o 5 foi apresentado aqui embaixo? Porque ele mostrou o 5. Ah André. Mas como ele fez isso? Cara. Não dá pra eu mostrar aqui nessa aula. É toda uma explicação mais detalhada. Tá? O Javascript até tem um SystemOutPrintLine. Que é o console.log. Só que eu estou preferindo usar direto do navegador. Fica mais fácil interagir e visualizar. Bom. Então se eu atribuir uma variável Dino. Certo? E demonstra resultado X. Ele vai mostrar Dino. Que é o que ele mostrou na linha de baixo aqui. Dino. Bom. Então agora vamos começar a entender o Javascript. Let X é uma forma do Javascript de declarar a variável X. Certo? Ah André. Mas de que tipo é X? Você não declara tipo em Javascript. Ponto. Acabou. Não tem. Ah mas eu queria. Não vai ter. Vai pra casa. Chora. Faz qualquer coisa. Mas não vai ter. Claro. Tem variantes da variável da linguagem Javascript. Como TypeScript. Não é? Que você usa tipos. Tá certo? Só que eu sou da linha do seguinte. Né? Não adianta você querer ser o bacana de byte. E andar de rodinha. Tá certo? Ou você vai com fé ou não vai. Então se é pra usar Javascript. É pra usar Javascript. Tá certo? Se eu quiser tipo eu uso Java. Não é brincadeira. Tem gente que fala que o Javascript tem umas vantagens ali. Eu nunca usei. Tá certo? Mas me parece que é uma tentativa de transformar um negócio numa coisa que ele não é. Não sei. Aí eu... Enfim. Então o Javascript não tem tipo. Explícito. Explícito. O que você quer dizer explícito? Quer dizer que o X ele vai ter um tipo. Mas o Java só vai decidir o Javascript só na hora que você atribuir. O Python faz a mesma coisa. Tá certo? Então quando você diz assim. Let X igual a 5. Ele diz. Ah. Isso é um inteiro. Aí bota um inteiro em X. Certo? Como é que ele resolve isso internamente? Provavelmente. Eu não fiz um estudo profundo de Javascript. Mas pelo que eu conheço do uso dela. Provavelmente do mesmo jeito que o Java faz. Certo? Com o Rapper. Provavelmente é desse jeito que ele resolve. Certo? Só que. No Javascript. Ele nunca vai ter a forma explícita. Ele não precisa. Porque. Ele nunca vai diferenciar uma coisa da outra. Ele sempre vai transformar tudo do mesmo jeito. Certo? Bom. Quando eu digo que X é igual a Dino. Entre aspas. Aí se diz. Mas André. Eu estou usando a mesma variável para um outro tipo. Não importa. Ele aceita que você troque o tipo. Whatever. Ele vai trocando. Se vocês pensarem do ponto de vista do Rapper. Vocês imaginam que é como se ele fosse um Object. Que pode ter um ponteiro para qualquer coisa. Tá certo? E é isso aí. Tá? Todo mundo está acompanhando o raciocínio? Legal. Como o Javascript não. Você não declara tipo. E esse tipo de linguagem. Onde você não declara. E ele não controla o tipo. É chamado de fracamente tipado. Por quê? Porque eu digo aqui que tem uma função. Chamada Mostra Resultados. Que recebe um parâmetro. Ah. Mas de que tipo é esse parâmetro? Eu não declaro o tipo de parâmetro. Porque eu não declaro o tipo de Javascript. Então qualquer coisa que chegar ele está pegando. Chegou ele está levando junto com ele. Tá certo? Aí você começa a entender que o Javascript ele é sempre polimórico. Por natureza. Por natureza. Em todos os aspectos. Certo? Então na hora que eu declaro um parâmetro. Ele aceita o que você não dá. Faz sentido em Javascript falar de sobrecarga de método? Depende da sobrecarga. Se for uma sobrecarga que é uma sobrescrita. Sim. Se for uma sobrecarga que você quer que ele diferencie pelos parâmetros. Não. Porque ele não tem tipo nos parâmetros. Então ele não tem como saber. Oi. Tem classe em Javascript? Tem. Eu não mostrei. Mas tem classe. Tem objeto. Tem herança. Mas você pode, sei lá. Duas funções que mudam a quantidade de parâmetros. Boa pergunta. Será que eu poderia fazer sobrecarga pela quantidade de parâmetros? A resposta é não. Por quê? Porque o Javascript, ele não obriga que você passe todos os parâmetros que estão declarados. Então se eu declarar três parâmetros e passar um, ele aceita. O Javascript é assim. A regra do Javascript é, ele aceita tudo. E na hora ele tenta resolver da melhor forma possível. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas André, se eu disse que eu preciso de três e ia mandar um só, o que ele faz? Ele diz que os outros dois são undefined. Eles não foram definidos. E ele tem esse valor undefined. Você pode testar se o parâmetro é undefined. E aí você não vai usar porque você não passou. Se tem um valor padrão, eu não sei como fazer. Eu nunca usei isso de valor padrão. É uma boa ideia. É até uma boa ideia, mas eu não sei. É, você tem razão. Se o cara não mandar, vai ao valor padrão. Eu não sei. Eu digo não sei porque o Javascript, ele vem mudando muito ao longo dos anos. Tá certo? Quando eu comecei a programar em Javascript e não tinha classe, não tinha objeto. Não existia isso. Tá certo? A gente simulava a classe. Mas não existia o conceito de classe. Aí agora tem classe. Antigamente não existia esse let. Era VAR. E VAR era outra coisa, que eu não vou explicar aqui. Ele ainda existe, mas é uma outra coisa. Então a linguagem, ela foi mudando muito. Ela foi sendo redesenhada rapidamente. Então, tem coisa no Javascript que eu não sei. Tá? E essa é a sua pergunta. Se ele tem valor ou depor, eu não sei. Tá, não sei. Agora, é uma boa questão, porque se tiver, eu vou começar a usar. Não tinha pensado nisso. Bom, o Python tem, tem razão. É, vamos lá. Aí, então no Javascript, não há o conceito de você diferenciar o método pelos parâmetros. Isso não existe. Você sempre tem só um método. Tá? E você se vira lá dentro. Tá? Então, e isso é, com a definição, a ideia de ser fracamente estipado. A ideia do fracamente estipado é que você vai abrir mão de uma série de controles que a linguagem faz pra você. Você tá abrindo mão, né? A linguagem fazia todos esses controles pra você. Eu tô abrindo mão deles. Pra quê? Pra ganhar velocidade e desempenho na hora de fazer o código. Ganhar produtividade. Você ganha produtividade? Ganha. Realmente. Depois de muitos anos programando em Javascript e programando em Java, realmente ele é mais produtivo. Porque na hora de codificar, eu não fico me preocupando muito com nada. Tá certo? Ele vem e vai aceitando. Agora, qual é o efeito colateral disso? Quem é que pode me dizer? Desempenho. Não é desempenho. O Javascript tem questão de desempenho, mas não é por isso. É porque ela é totalmente interpretada. Não existe compilação em Javascript. É lá no Javascript. Tá? Bagunçado não é nem... Depende do programador, tá certo? Tem gente que consegue ser bagunçado em Java. Então depende do programador. O maior problema é que as ferramentas, elas não vão conseguir te ajudar em nada na hora da codificação. Tá? Ah, eu tenho dois parâmetros e passei só um. Mas eu passei só um porque a minha função aceita só um ou porque eu me esqueci que tinha um segundo? Não tem como a ferramentas, não vai ter um Eclipse. Tem gente que dizia assim, eu quero usar o Eclipse no Javascript. Eu fiz isso quando eu comecei lá no Javascript. Vamos usar o Eclipse. Beleza. Aí eu escrevi lá o negócio ponto, aí eu esperava que ele mostrasse os métodos. Mas eu não tinha como saber quais são as ferramentas. Por que não? Porque eu não sei qual é a classe da variável. Porque eu não sei, eu boto só um LED. Então o Eclipse, ele não sabe aquela variável que vai ter um objeto em que classe. Ele não sabe na execução se vai se resolver tudo. Então a variável meta não consegue te ajudar em quase nada. Tá? Oi. Você pode criar formas de contornar a questão. Então o problema é que o Eclipse ou qualquer ferramenta de países no Javascript não tem, na hora de você usar ela, como saber que você está fazendo isso para saber quais são os métodos que estão disponíveis. Entendeu? Provavelmente, se você usar o TypeScript, talvez ele consiga. Não sei, não sei. Mas aí é porque o achar bolso da linguagem foi todo modificado. Mas se você criar uma forma sua de fazer, a ferramenta Eclipse não tem como saber o que você está fazendo aquilo. Está lá dentro de um te ajudado. Né? A prova do compilador não tem como checar. Né? Ah, não. No Java, você explicitamente diz, eu preciso de dois parâmetros. Se não tiver, o Java vai te encher a paciência. Cadê o segundo parâmetro? Ele não deixa o negócio faltar. Né? O JavaScript não. Ele vai deixar fazer o que você quiser. Ah, não tem nenhum parâmetro e eu passei. Beleza. Vamos ver o que é que dá. É nessa base. Bom, vocês entenderam esse código? Estão entendendo a ideia da coisa? Agora, vamos ver como é que o JavaScript lida com aquelas coisas de conversão, de não sei o que, não sei o que. A verdade é, pode tudo, tá? E ele tenta resolver, certo? E isso é divertido, tá? Ele se esforça, tá gente? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui um pupurri de possibilidades, certo? Então, eu vou introduzir aqui uma função chamada soma. Eu vou copiando daqui para ir mais rápido, tá? Duas funções. Uma se chama soma e a outra se chama dobro. O soma vai pegar x, y e vai somar e o dobro vai pegar x que ele recebeu como parâmetro e vai multiplicar por 2 e vai retornar. Em alguns aspectos, ele é parecido com o C e com o Java. Então, vocês vão conseguir interpretar mais ou menos o que eles estão fazendo. Mas não se iludam, tá? É um pouco parecido, mas peronamútil, tá? Eu quando vi ele, falei, ah, eu já entendi como é que programa em JavaScript que é a mesma coisa que C, hahaha. É a mesma coisa que Java, hahaha. O nome JavaScript foi só uma jogada de marketing, tá? É verdade. Entre a Sam e a Netscape na época. Porque ele não tem quase nada de Java nele, né? Era só um jogado de marketing. Bom, então vamos lá. Então, eu quero que vocês me digam o que que vai acontecer com esses cenários aqui. Somar 5 com 7, somar Dino com 7, somar 5 com 7 e o 5 sendo string. O dobro de 5, o dobro de 7, só que o 7 é uma string e o dobro de Dino. Hahahaha. Ele vai aceitar tudo. Ele não vai dar erro. Isso que eu gosto do Java Speed. É a questão da coração grande que ele tem assim. Bom contato, ele é pra mim, ele é pra mim, ele é pra mim. Ele é todo mundo. Vamos ver o que acontece. Ele não tá deixando você fazer, tá certo? Ele é diferente, por exemplo, pra quem tá começando a jogar o C, ele é muito frustrante. O C é tão exigente que até você fazer o dinheiro pra não rodar, você fica super frustrado. Já é difícil, não. Tem coração de banco. Ah, escreve aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí com o que você escreveu. É isso que ele faz. Então, vamos lá. Eu quero que vocês me digam que cada uma dessas... Bota ali no papel. Tarefa boa, tá? Eu quero que vocês me digam que vai aparecer cada uma dessas... Seis... Isso não vai dar um erro. Hã? Isso não vai dar um erro. Erro que eu não vai dar. Não vai dar erro. Ah, certo. Agora eu quero que você me diga se não vai dar erro. Quer dizer, não é que não vai dar erro. Bom, depende. Não, não é um erro. Não é um erro. Ou é um erro que você não para. Hã? Ele não para. Ele não para. Ele tem uma boa definição. Não para. Ou eu acho que ele não para. Eu não tenho certeza que ele não para. Bom, mas se vocês acharem que algum dá erro, vocês têm que dizer qual é que vai dar erro. Tá? Vamos ver aqui um. Talvez seja um erro. Eu tenho que checar se ele para ou não. Não lembro se ele para. Fora esse, você teria que saber os outros também. Então, vamos lá. Quem é que me diz aí o que é que cada um vai dar? A primeira vai dar 12. A primeira vai dar 12. Essa foi fácil, hein? O que mais? A segunda vai dar 12. A segunda vai dar 12. A segunda, você acha que ele vai concatenar? É. Acho que ele vai concatenar. Por que que ele concatena? É. Eu acho que ele entender, tipo, ah, você passa um termo e vai querer ser um string e tal. Acho que ele iria concatenar. É. Ou a lógica seria, eu não consigo converter tino num número, mas eu consigo converter sete num string. É. Então, é assim, é a boa vontade, coração de mãe. Tá? O que eu consigo fazer? Porque o cara escreveu isso. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, é. Ah, tá bom. E aí ele faz o que ele acha que dá, na telha. Tem um vídeo que eu vou achar ainda, certo? Que pensa em você rir por uns 20 minutos sem parar. Porque o cara, ele pega o JavaScript e faz uns exemplos bizarros e joga assim. O que é que você acha que o JavaScript vai fazer? Aí o JavaScript faz o negócio lá, inesperado. Aí você ri muito, assim. Agora eu tenho que achar esse vídeo de novo. Porque, gente, ele é assim, né? O coração aberto. E aí? O terceiro, o que vocês acham que ele vai fazer? Você acha que ele converte o 7x3? Você acha que ele converte o 7x3? Fala. Eu achei que ele converte o 7x3. Os 5 para inteiro? Vamos ver, vamos ver. Esse eu vou deixar o mistério. O outro ali, o dobro de 5 foi fácil, né? 10. O dobro de 7. Espera aí. Então deixa eu mostrar para vocês o seguinte aqui. Ah, eu... Não. Eu vou dizer para vocês o seguinte. O lado de cima... Eu não quero contar a vontade. Você vai dar vontade de tudo. Vai estragar. O lado de cima, ele vai converter o 7x3. Ele vai concatenar e vai virar 57. Por que ele decidiu converter o 7x3 para extender e não o 5x3? Eu não sei. Mas para a decisão que ele tomou. O restringir em si pode ser qualquer coisa. Inclusive, não número. Então... Vou converter lá o 7x3. Ele vai atacar o 2x3. Ele tem que soltar a batida. Mas aí o que que aconteceria nesse dobro de 7 aí? O lado de perdoa para um 7x7. Um 7x7? Oi? Fala. Você pode fazer um exemplo também que a gente soltou o 7x3. Oi? Você pode fazer um exemplo também que você copia aquela terceira ali... Eu troco. É. Boa, boa. Olha, diversão total, hein, cara. Se você começar a viciar nisso aqui, você vai passar seu fim de semana brincando de desafiar o JavaScript, hein. Vamos ver o que acontece. Se a ordem modifica alguma coisa, certo? O que que vocês acham que acontece no dobro 7? 77 ou 14? A gente vai ver. E no dobro Dino? Dino, Dino. Dino, Dino? Vamos ver. Ó. Para poder rodar o exemplo 2, eu criei naquela página mais uma entrada aqui que chama o exemplo 2. Oi? Ah, desculpa. Então vocês não viram mudando o código. Não. Eu mudei o código aqui e acrescentei um ao contrário aqui, ó. 5, 7. Tá? Que foi o pedido. E eu acrescentei no HTML uma outra entrada para chamar a função exemplo 2. Tá certo? Tá certo? Bom, então eu vou rodar aqui e agora aparece exemplo 1 e exemplo 2. É. Então aqui deu 12, aqui deu Dino 7, como a gente imaginava, ele concatenou. Esse aqui, não importa a ordem, ele transformou em stream. Tá certo? Esse aqui deu 10, esse aqui ele transformou em número. Ele gerou 14. E esse último, ele gerou um negócio que se chama NAM, que é not a number. Tá certo? Ele não vai dar um erro e não vai parar a execução do código. Porque é, como eu falei, né? Coração aberta, assim, benevolência. Ele disse, eu transformei o seu negócio em alguma coisa que não é um número. Ah, o que você tá dizendo é que se eu pegar o mesmo cara e somar duas vezes, é isso? Depende da forma que você fez a função dobro. Porque se você fez a função com dois vezes... Ah! É. Tudo bem. É. Isso funciona assim porque eu fiz os dois vezes. Se eu pegasse o parâmetro e somasse a ele mesmo de novo, aqui ia aparecer Dino Dino, como eu tinha previsto, e aqui ia aparecer 7,7, né? E não 14. Certo? Isso mostra também os perigos de você tomar decisões automáticas, tá certo? Porque tem coisa que, se ver errado, você não sabe o que vai acontecer. E, na verdade, você gostaria, talvez, que desse erro, né? E não que ele tentasse fazer alguma coisa. E isso pode ser uma fonte de problema do teu sistema, tá certo? Porque o negócio continuar funcionando, não para, mas começa a ter uns comportamentos bizarmos, tá certo? É por isso que quem trabalha com linguagem fracamente tipada, como o JavaScript, usa sempre testes sistemáticos que nem o que eu mostrei na aula passada. Então, o que as pessoas dizem é o seguinte, eu uso o JavaScript porque eu consigo rápida, ou Python, porque eu consigo rapidamente evoluir no código. Mas, para esse código e para a produção, para esse código ser usado, de fato, na produção, eu preciso usar testes sistemáticos. O que é testes sistemáticos? É um pouco aquilo que eu mostrei para vocês na aula passada, tá certo? Você vai ter que o seu código se autotesta. Então, você vai precisar usar isso nessa linguagem, tem frameworks para isso, só para isso. E você vai montar o seu código de um jeito que depois ele se autotesta e as pessoas advogam que esse tipo de teste é melhor do que a checagem do tipo que o Java faz, certo? E é verdade. Agora, tem que ver quanta gente faz isso mesmo, né? Pelo menos as empresas mais sérias fazem. Bom, então isso dá para a gente brincar até o infinito, tá gente? Exatamente. Por exemplo. Bom, isso aqui eu não vou mostrar hoje, que é como ele trabalha com objetos. Mas uma coisa que eu posso mostrar para vocês é isso aqui, olha. Esse exemplo 5. Então, eu já peguei um que já está com todos os exemplos. Esse exemplo 5, o que eu estou fazendo dele? Exatamente a mesma coisa que eu fiz no Java, tá certo? Eu criei um vetor que tem três tipos de dados. Um inteiro, um string e um bloco. E aí esse notor detalhado é um cara que ele vai dar um for, vai percorrer o vetor e vai mostrar o resultado, certo? E para o JavaScript, whatever. Tudo aceita qualquer coisa. Então, eu não preciso dizer que o vetor... Não. Eu tenho lá o meu vetor, ele vai te ver e eu já posso botar qualquer tipo nele. Misturado, que bom que vamos. É, como o Python. O Python também é fracamente tipado. Então, o que eu estou falando aqui em JavaScript, você também consegue fazer para Python. Eles são muito próximos. Nesse aspecto de você fracamente tipado, eles são muito parecidos. Certo? Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Tá. Bom, todo mundo entendeu isso? Então, notem. Ah, André, mas se eu colar no Java e eu usar o object, eu consigo fazer a mesma coisa. Mas aí a pergunta é para que você está usando Java, né? Se você está abacalhando para o sistema de tipos dele, certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, essa foi uma aula sem slides, mas para mostrar para vocês esse balanço entre linguagens fortemente tipadas e linguagens fracamente tipadas. Agora, a gente vai ver Java, o retorno. Espera aí. Tchau. 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 Tchau.